Qual é? Então, hoje eu tô gravando com muito orgulho, com o pijama que a minha irmã Janaína deixou pra mim antes de ir pra Irlanda E o vídeo de hoje é pra falar sobre algo que eu acho fundamental, que é a lógica de consumo E a ideia que a gente tem sobre roupa velha ou roupa usada Tu tá no canal certo, esse é o Senso Comuna e eu sou Ivan Dourado Roda essa vinheta! Então hoje pra falar sobre consumo, eu acho que é fundamental explicar um princípio do Mujica Que eu acho que é divisor de águas na minha existência Que a ideia é que a gente não compra coisas com dinheiro A gente compra coisas com tempo de vida Porque pra ganhar dinheiro a gente tem que trocar o nosso tempo de existência por um punhado de papel E é com esse punhado de papel que a gente vai comprar as bugigangas e as coisas que a gente diz que precisa ou realmente precisa Então eu queria hoje discutir o potencial que tem se a gente inverte a ideia sobre roupa velha ou roupa usada Eu acho que um princípio bem bacana é a gente falar da roupa que tem história Essa roupa por exemplo, esse pijaminha aqui maravilhoso, surrado e maravilhoso de usar A minha irmã me deixou quando ela foi embora E uma das coisas que eu acho bacana na roupa é que a roupa de certa forma Dialoga com a nossa personalidade E quando alguém te deixa algo de presente que essa pessoa já tem usado e tem história Quando ela deixa contigo, tu também assume uma parte da personalidade da pessoa e da história dela Então sempre quando eu olho pra esse pijaminha aqui Eu lembro da minha irmã que eu amo muito E isso significa o que pra mim? Essa roupa não é descartável Essa roupa tem uma razão de existência Ela tem uma identidade, ela tem uma história E eu acho que todas as roupas que a gente tem dentro do guarda-roupa tem história Eu penso muito sobre essa necessidade de a gente estar sempre comprando uma roupa nova Um calçado novo, porque a gente precisa, porque tem um evento Que a gente tem que estar com um calçado que combina com tal coisa Eu acho que essa é uma lógica Que pode ser que a gente esteja nos escravizando pra pagar boleto Muitas vezes pra sustentar uma lógica de consumo E que isso, de certa forma, está nos escravizando Impedindo de viver momentos incríveis Que a gente não vai precisar viver um momento pra ganhar dinheiro A gente vai poder aproveitar com os amigos Vai poder ficar com a cabeça tranquila pra criar Pra ressignificar a nossa própria vida Eu acho que o consumo, apesar dele ser prazeroso E é inegável que quando tu vai numa loja E tu encontra uma roupa que tu já estava vendo há um tempão Ou tu estava olhando na internet o teu aplicativo de celular Quando tu compra ela, dá um sentimento de conquista É inegável que tu tenha algum tipo de liberação de endorfina no cérebro Ou algum sentido de realização O que a gente não para pra pensar muitas vezes É que quando a gente vai acumulando coisas E precisando estar sempre comprando roupas, objetos novos, tecnologia nova Isso a gente está girando um moinho Que é fundamental pra uma sociedade de consumo como a nossa E uma sociedade de extremo consumismo E a gente não para pra pensar Não só nas consequências como eu já falei Mas em formas de tu inverter e ressignificar as coisas que tu tem Eu tenho usado humildemente uma estratégia que eu acho que tem funcionado muito bem Que chega o verão Ou chega o inverno, como a gente está vivendo agora E tem roupas que eu sei que eu não vou usar agora Que por algum motivo eu não vou usar Eu estou embalando elas naqueles sacos a vácuo Guardando, tirando da minha vista E deixando só o essencial que eu vou usar mesmo dentro do guarda-roupa Quando eu estou precisando de alguma roupa Quando eu estou vendo que eu estou precisando de alguma roupa Antes de sair pra comprar eu abro aquele saco E olho o que eu tenho guardado Que eu não queria usar naquele momento Mas agora pode ser um diamante E eu tenho feito isso Eu tenho encontrado casaco, blusão de lã, jaqueta Coisas que eu já tinha E que eu tirei da minha vista E eu esqueci Eu deixei de usar E aí quando o encontro parece reviver memória Alegria Coisas que eu já vivi com aquela roupa Coisas e amigos que eu já Que eu compartilhei quando eu estava vestindo aquela roupa Mesma coisa é quando eu ganhei ao longo da minha adolescência Minha idade adulta Muita roupa do meu irmão Marcelo Inclusive roupas que ele ganhava de patrocínio E era muito legal que algumas roupas eram usadas E eu curti usar as roupas Porque elas também tinham uma história Que tinha a ver com o meu irmão Que tinha a ver com a vida dele Com o estilo dele Então claro que é bacana a gente construir o nosso próprio estilo E isso faz com que a gente possa construir uma personalidade Que as pessoas vão olhar pra gente e já identificar Mas também é muito bacana tu ter a relação Com os presentes que tu ganha Principalmente se esses presentes são usados E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso Eu tenho orgulho de usar roupas que eu ganhei dos meus irmãos E que elas tem uma história Eu gosto de pensar assim E também eu paro pra pensar o tempo todo O quanto eu deixo de comprar roupas E quanto o dinheiro me sobra pra fazer coisas que eu tava querendo Inclusive ter tempo pra mim Ter tempo pra mim resistência E eu acho que isso é talvez muito mais significativo No tempo de vida que eu tenho Do que as coisas que eu vou comprar E eu vou ter que trabalhar o dobro pra pagar Se tu tá vivendo esse pesadelo do boleto Conta aqui embaixo nos comentários desse vídeo Como é que tu entende roupa usada Roupa nova Deixa o teu comentário E por favor dá um like nesse vídeo Te inscreve no canal Vamos abrir fórum de discussão Tu tá no canal certa Senso comuna Pé na porta do consumismo E é aqui que a gente se encontra Até o próximo vídeo Eu sou o Ivan Dourado E um baita abraço